Música Vamos, Jona! Música O que é aquela costura que você travou? Ah, sei lá, mas eu fiquei calma É? Ah, não, tranquilo Eu fui errando aqui pra o meu não for Vamos lá, vamos lá Vamos lá Essa gana próxima aí é uma merda Música Eu vou ver em casa Saiu Vamos, Jona! Vamos, Jona! Música Vamos, Jona! Música Vamos, Jona! Vamos, Jona! Vamos, Jona! Música 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 Boa! Vamos, Jonas! Come on, Jonas! Boa! Tranquilo, vai! Come on! Come on! Come on! Não acredito! Mas ele ficou meio ansioso. Acho que ficou ansioso, né? Porque ele tava bem aí com esse ônibus.